E essa quadrilha agia lá no setor São José, aqui em Goiânia, tanto que a operação chama Monte Cristo, porque eles gostavam mesmo de agir ali na pracinha Monte Cristo, traficando, coagindo e até mesmo matando os desafetos que esse grupinho tinha. Mas a polícia prestou atenção neles depois da morte do McGyver Novais, no dia 8 de novembro. E aí a polícia começou a investigar para entender quem teria mandado, por que esse rapaz morreu, quais foram as circunstâncias. E daí a polícia descobriu então que esses quatro envolvidos, são dois maiores, dois menores, mas a polícia prendeu dois maiores e a prendeu um menor. Para a gente entender toda essa investigação, tudo o que aconteceu, ao nosso lado está o delegado Raniel Almeida. Boa tarde para o senhor, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Balanço Geral. Como que foi a investigação? Mataram o McGyver lá na região do setor São José. Daí começa toda a investigação. Muito boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. Exatamente isso, esse homicídio que aconteceu no mês de novembro do ano passado, foi o estopim para a gente iniciar essas investigações. E durante as nossas investigações, a gente tomou conhecimento que a motivação para esse crime seria uma dívida de drogas, que essa vítima teria com dois membros dessa associação criminosa. Então a gente investigou, conseguiu delinear toda essa associação criminosa e além de desvendar o crime em comento, a gente também conseguiu ter notícias de que eles são suspeitos de outros homicídios praticados aqui na capital. McGyver é um nome famoso do cinema, mas quem era esse McGyver aqui de Goiânia? É uma pessoa também envolvida na criminalidade, tinha uma extensa ficha criminal, era usuário de drogas e por conta disso tinha uma dívida relevante com esses membros, motivo pelo qual ele foi executado. Esses suspeitos, né? Esse menor apreendido, esses dois maiores presos, como que eles agiam lá na região do Monte Cristo? Eles têm um domínio ali no setor São José e usavam como ponto de vendas principal essa praça do Monte Cristo, motivo pelo qual o nome da operação. E se utilizavam principalmente de menores de idade para realizar essa mercancia, viu? Justamente para tentar blindar os demais integrantes do grupo, mas a gente conseguiu chegar também aos maiores. Esse menor, um dos menores não foi apreendido, o que aconteceu com ele? Por hora ele ainda não foi apreendido, porque ele não teve o mandado de internação expedido, mas está identificado e as diligências continuam. Zé Luares, os índices de violência têm caído a cada dia, mas ainda tem gente agindo, né? Alguns em nome de facções, muitos deles nem são faccionados mesmo, mas querem levar a bandeira, mas a polícia está de olho e não importa a região, o local, se for bem escondidinho, a polícia está atrás, porque não se pode fazer uma coisa dessa, né Luares? Obrigado. Obrigado.